Com suas caudas espessas e cores de pelagem lindas, as raposas são animais fascinantes. Encontrados em todo o mundo, esses animais são muito inteligentes. Em geral, pesam 5 quilos, possuem um focinho pontiagudo, orelhas pontudas e eretas e um crânio achatado. Sua cauda é espessa e relativamente longa, podendo atingir um terço do corpo do animal. A cauda da raposa é usada como equilíbrio e ainda o aquece em ambientes frios. As raposas fazem parte da família Canidae, o mesmo grupo dos lobos e cães domésticos. Cavam tocas para fornecer um espaço subterrâneo seguro, que é usado principalmente para criar os filhotes. Elas vivem em grupos sociais de 2 a 6 adultos, embora na maioria das vezes forrageiam de forma independente. Alimentam-se principalmente de aves e pequenos orredores. As raposas atacam criação de animais domésticos apenas quando outras fontes mais fáceis de comida desaparecem. Elas adoram entrar nos galinheiros à noite para capturar as galinhas. Mas nessa cena, essa raposa aparece atacando um pato em plena luz do dia. Veja, veja, o pato não teve chance alguma de sair vivo do bote da raposa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo vídeo.